Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor E eu tô sentindo que tudo que eu faço só vê seu rosto olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você, saudade de você, saudade de você, vou morrer de bebê Arruma as malas e vem morar mais cedo, arruma a mala e vem morar mais cedo Esse bebêzinho aqui é todo seu, e esse bebêzinho aqui Arruma a mala e vem morar mais cedo, arruma a mala e vem morar mais cedo Esse bebêzinho aqui é todo seu, esse bebêzinho aqui é todo seu Olha o piseiro do lojinha Meu parceiro cabeça de gato tá comigo Vai cabeça Chamando abraçar os faredões Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor E eu tô sentindo que tudo que eu faço só vê seu rosto olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você, saudade de você, saudade de você, vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais cedo, arruma a mala e vem morar mais cedo, arruma a mala e vem morar mais cedo Esse bebêzinho aqui é todo seu, esse bebêzinho aqui é todo seu Olha o piseiro do lojinha Alô pro love da baixada com nós Subbalas Olha o swing do lojinha Meu patrão Zé e Cid, Mercadori É o camarimagem Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Bebê Cuxi e Farrinha Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Bebê Cuxi e Farrinha Se a mulher for me ligar O meu amigo, tu que eu vou chamar Se a mulher for me ligar O meu amigo, tu que eu vou chamar Não briga não, amor Não briga não, amor Ele vai te ligar Entenda, por favor Não briga não, amor Não briga não, amor Ele vai te ligar Entenda, por favor Chama, chama Olha o piseiro do lojinha Olha o piseiro do lojinha O substituto Olha o piseiro do lojinha Nós tamo é nos terreiros do leleco Botando pressão pra galera Vai, vai, vai no balanço, gordinho Eu vou pra um bar Eu vou pra um bar Eu vou pra um bar Bebê Cuxi e Farrinha Eu vou pra um bar Eu vou pra um bar Bebê Cuxi e Farrinha Se a mulher for me ligar O meu amigo, tu que eu vou chamar Se a mulher for me ligar O meu amigo, tu que eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, entenda, por favor Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, entenda, por favor Olha o quiseiro do rosto Chama, chama Quebra, quebra Olha o quiseiro, seis horas comigo Ó, chama Romário do Paredão, o moral, meu parceiro Chama pra tapa, chama Zéuzinho C10 Seu coração romantizou o que a gente fez no colchão Mas teu orgulho não tá deixando a gente assumir não Pra lá é fácil que não viciou em mim E no barco me diz que te leva ao céu Só basta dar uma ligadinha E a bilha vem correndo atrás do mel E o rosto da safadeza do meu corpo Balançando a cama, só no meu corpo Olha o quiseiro do rosto E deixando o barranco Chama na cama, só no meu corpo Chama pra tapa, chama Chama pra tapa, chama Chama pra tapa, chama Chama aí na nome dela Chama aí na nome dela Bota essa menina, bota pra gerar Seu coração romantizou o que a gente fez no colchão Mas teu orgulho não tá deixando a gente assumir não Falaram fácil que não viciou em mim Te leva ao céu, só no meu corpo E a bilha vem correndo pra play só O rosto da safadeza do meu quarto escuro Balançando a cama, só no lucul green E cada que cada pode me deixar o barranco Pode deixar o barranco Olha a emoção, isso não é? É cada que cada pode me deixar o barranco Só no lucul어 said Chega, 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 llega, chega, chega, chega Olha o piseiro do gorginho, meu patrão, Zé Brauzinho Mercadori Quando me vê, ela vem com essa tarde da cação Ela se juntou com as amigas que tem o bundão grandão Quando me vê, ela vem com essa tarde da cação Ela se juntou com as amigas que tem o bundão grandão Ela se juntou com as amigas que tem o bundão grandão Quando me vê, ela vem com essa tarde da cação Ela se juntou com as amigas que tem o bundão grandão Ela se juntou com as amigas que tem o bundão grandão Ela se juntou com as amigas que tem o bundão grandão Uma as amigas que tem o bundão grandão 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 Ela se juntou com as amigas que tem o rabetão Lúcio Alves é o nome da fera, tá comigo, esse é meu brother Olha o piseiro do gorginho Lúcio Alves é o piseiro do gorginho Se eu soubesse que era golpe, eu tinha pulado fora Amar porra nenhuma, amar porra nenhuma É puro golpe essa malandra, não amar porra nenhuma Amar porra nenhuma, amar porra nenhuma É puro golpe essa malandra, não amar porra nenhuma Amar porra nenhuma Amar porra nenhuma tu só quis o meu dinheiro Na hora que deitou na cama já foi lá pro avião Já tirou a roupa toda e pediu pra beber bala Se eu soubesse que era golpe eu tinha pulado fora Não é uma porra nenhuma, não é uma porra nenhuma É puro golpe essa malandra, não é uma porra nenhuma Não é uma porra nenhuma, não é uma porra nenhuma É puro golpe essa malandra, não é uma porra nenhuma Fala DEMI, meu patrão, DEMI É moral de tá comigo, meu velho É de balantino, é de balantino, é de balantino, é de balantino No piseiro do gordinho Esse aqui é o gordinho diferente, batendo pressão, sacudindo Tô saudável Chama, chama Mais um baguinho Até mais um baguinho Jeluzinho, C.D. Sai de jeito, não sai da minha mente É na caixa do ranqueiro, dá pegada diferente Vou te pegar de jeito, não sai da minha O balançado é bom, é bom E ela gosta do vaqueiro, da pegada diferente Vou te pegar direito e tu não sai da minha mente Ela gosta do vaqueiro, da pegada diferente Vou te pegar direito e tu não sai Gazetinha do Mororoco, nós Bota no pressão, sai com o dinheiro, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá O balançado é bom O balançado é bom, é bom O balançado é bom, é bom O balançado é bom, é bom E para hoje O balançado é bom, é bom E para hoje O balançado é bom O balançado é bom, 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 é bom E aí